Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio quer Luiz Soares pelo menos até as finais da Copa do Brasil. O atacante uruguaio ainda não definiu o seu futuro e a nova informação que vem da imprensa uruguaia. Luizito Soares planeja um tratamento médico em Barcelona, na Espanha, para se tratar das dores no seu joelho. Tudo isso e muito mais neste meu vídeo, que é em nome do aplicativo Zappay. Você perdeu o prazo do pagamento do IPVA? Acha que o teu carro pode ter alguma multa? Baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay, Z-A-P-A-Y. O link aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo, clica lá, baixa, é grátis. Credenciado pelo D3RS e ali no próprio aplicativo da Zappay, todos vocês conseguirão ver os débitos do veículo. Teu carro, teu caminhão, tua moto, como é que está o IPVA? Licenciamento em dia ou não? Tem alguma multa? Melhor ainda, no aplicativo da Zappay é possível realizar a quitação destes débitos. Não esquece o cupom promocional MENEGET25, para que todos vocês tenham um abatimento, um desconto de 25% nas taxas para o pagamento em 12 vezes no cartão de crédito. Tu vai lá e resolve isso. Não circula pelas ruas, estradas, com o teu carro com o IPVA vencido, com alguma multa. Tem juros, mais multas e até a apreensão do teu veículo. Link para baixar gratuitamente o aplicativo da Zappay, aqui embaixo, no primeiro comentário. Em nome de Zappay, que eu roda a vinheta. E a seguir te falo mais detalhes sobre a situação de Soares no Grêmio. Talvez a próxima parada seja mesmo em Barcelona. Ao contrário da tentativa de disfarce do vice de futebol do Grêmio, Paulo Calefe, Renato foi muito franco, sincero e transparente. E deixou claro que há muito mais coisas acontecendo com o Soares que vão além das dores que ele sente no seu joelho direito. O futuro do atacante uruguaio segue indefinido. E uma nova informação surgiu às oito e meia da manhã desta terça-feira e ela vem da imprensa uruguaia. Antes de seguir adiante, eu quero convidar a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho. O like ajuda, deixa ali o teu joinha. E aqui neste cantinho, ó, eu estou deixando o meu Insta, meu Instagram, Meneghete Jornalista, convidando a todos vocês para que se inscrevam lá. O Grêmio tem o jogo na próxima terça-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil em Salvador. Terça-feira, dia 4, daqui a uma semana. O jogo de volta no dia 12 de julho na Arena em Porto Alegre, uma quarta-feira. O Grêmio gostaria de contar com o Soares, pelo menos até o final da Copa do Brasil. Mas há um problema. As semifinais da Copa do Brasil estão marcadas para 9 e 16 de agosto. E a decisão do título nos dias 16 e 23 de setembro. Acontece que se o planejamento, eu coloco em dúvida, porque o Soares nunca falou sobre isso publicamente, e nem algum dirigente do Grêmio, Mas se o planejamento do Soares, se o seu sonho for jogar na Major League Soccer, no Inter Miami com o Messi, ele tem uma questão de prazo. Porque as inscrições, a janela de transferências de entrada no futebol dos Estados Unidos, vai até os primeiros dias de agosto, até o dia 5 de agosto. Então esse é o prazo. Então o Soares poderia jogar contra o Bahia às quartas de final e depois decidir. Ou fica e cumpre o contrato com o Grêmio. Dificilmente o ano de 2024. O Grêmio já considera que dificilmente terá Soares na temporada de 2024, mas poderia fechar o ano de 2023 aqui em Porto Alegre, na Arena, no Grêmio. E aí poderia jogar no Campeonato Brasileiro e até a fase final da Copa do Brasil ou até onde o Grêmio chegar. Portanto, ele tem que decidir. Para as quartas de final, tudo legal. Mas nesta terça-feira, 8h30 da manhã, surgiu uma informação nova. E veio através do periódico Eu Observador, de Montevideo, no Uruguai. Primeiro, o jornalista Juan José Dias colocou no seu tweet Luiz Soares tomou a decisão para se recuperar nas dores do joelho. Rodígia, como diz o idioma espanhol. Depois, ele publicou a matéria no jornal Eu Observador. Eu tenho ela aqui, a matéria, que tem o seguinte título. Luiz Soares analisa viajar a Barcelona para se submeter a um tratamento no joelho, em La Rodígia. Luiz Soares tomou uma decisão para recuperar-se das dores no joelho. Fotasso do Luiz Soares, matéria assinada pelo Juan José Dias. E aí fala na matéria que o Soares segue acendo gols do Grêmio, mas ao mesmo tempo sente moléstias no joelho direito. Domingo passado, frente ao Curitiba, ele foi substituído pelo técnico Renato Portaluppi e se retirou de campo com gestos de dor. Na semana passada, estive muito convencionada a raiz que a imprensa brasileira disse que Soares buscava uma saída do clube por dores crônicas no seu joelho. E abriu, inclusive, uma especulação para desembarcar junto ao seu amigo Lionel Messi no Inter Miami e a possibilidade de que voltem a jogar juntos. O técnico Renato explicou o Domingo, abre aspas para o Renato, a gente precisa de Soares. Além das dores no joelho, estão passando outras coisas. Mas isso é um problema para o presidente e os diretivos, como jogador. Espero que as coisas possam resolver da melhor maneira para que possamos seguir tendo Soares. Fechou aspas para o Renato. E aí botou assim, a possibilidade que analisa o jogador e confirmada pelo eu observador, que é o periódico, é viajar a Barcelona o mais rápido possível para realizar tratamento de reabilitação. Em janeiro de 2020, o pistoleiro passou por uma cirurgia no joelho direito através do médico Ramon Cugat, um experto em lesões no joelho e pioneiro em operações de artroscopia na Espanha. O nome do médico é Ramon Cugat. E aí segue falando do Soares, das dores que ele sente e tal. A única vez que operaram na esquerda foi antes do Mundial de 2014, quando chegou, graças a um esforço, o fisioterapeuta Walter Ferreira. É uma história bonita desse fisioterapeuta que estava em tratamento de uma doença grave e foi tratar o Soares para que ele pudesse jogar a Copa de 2014 no Brasil. O goleador histórico da seleção uruguaia disputou este ano 28 partidas com a camisa do Grêmio, marcou 16 gols e 10 assistências. Matéria completa do Eu Observador, dizendo que Soares quer imediatamente viajar para Barcelona para fazer tratamento médico no seu joelho. Mas a informação que a gente obteve é que isso seria depois dos confrontos com o Bahia. Portanto, Soares estaria garantido para as quartas de final, jogando pelo Grêmio contra o Bahia, e depois poderia, não é certo ainda, poderia ir para a Barcelona para fazer tratamento da artrose, das dores no joelho. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês, meu Instagram está aqui, Meneghete Jornalista. O vídeo é para o aplicativo ZAPAY. Z-A-P-A-Y. Perdeu o prazo de pagamento do IPVA. Não circula com o teu carro durante muito tempo, tem juros, pode ter multa, mais multas, e até o teu carro pode ser apreendido. Então, baixa o aplicativo gratuitamente da ZAPAY, link aqui embaixo no primeiro comentário. Olha lá os débitos, licenciamento, alguma multa do teu carro, do teu caminhão, da tua moto, e faz ali mesmo a quitação desses débitos. Fica seguro, absolutamente tranquilo. Use o cupom Meneghete25 para que todos vocês tenham 25% de desconto, um abatimento nas taxas para o pagamento em 12 vezes no cartão de crédito ZAPAY, aplicativo gratuito, credenciado pelo DETRAN, link aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.